Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matinés Para mais um vídeo Bem pessoal no videozinho de hoje né Antes de mais quero vos desejar um grande grande ano novo pessoal E pá e que Tenham tudo de bom neste ano que vem Que este ano se vizinha né Hoje estamos no primeiro dia deste grande ano E provavelmente devo estar a dormir Se calhar esta hora não sei como é que é Whatever mas pronto Não sei onde é que Andarei Mas pronto é isso Só queria vos desejar isso pessoal Bem hoje então aqui é o nosso jogo né Age of Mythology e hoje irei a sair um vídeo Porque além destas festividades Festividades todas né Temos de continuar com a vida E sabem que eu ando aqui digamos Nesta demanda Para encontrar a melhor solução para o canal Ok pessoal Por isso vai sair agora um vídeo Ainda hoje a falar sobre isso ok Bem Bora lá então aqui continuar né Neste novo jogo Que no episódio anterior Tínhamos passado nível ok Bora lá então aqui continuar Estes gajos reais Estes gajos vem para aqui Tu vens para aqui Elas minha E'timos Bem, vamos começar a construir casinhas que a gente precisa de casinhas, muitas, muitas casinhas. Aqui, vamos pescar peixinhos. Vocês, venham para aqui. Aqui está assim puxado, não é? Isto aqui é preciso ter cuidado, aqui nesta área, ok? Tu vem cá, antes de mais vais construir aqui uma towerzita. Tu anda cá, vais construir aqui outra, não, antes de mais, não vais construir nada, vais por aqui casas, ok? Meu, quero aqui uma, aqui, uma, duas, três, exatamente, aqui mesmo, três casinhas. Tu, vens aqui, vens aqui, vens aqui onde, está ali uma towerzita, ok? Vens aonde tu? Ah, podes vir aqui. Sei lá, olha, vim aqui construir esta merda, pronto, aqui. Malista. Oi, o que é que se passa aqui? Ah, está ali ouro, Zé. Está ali ouro. Tentos. Oi, ah, estou a se atacar, Zé. Ah, está aqui o... Merda. Prostagma? Vocês, venham para aqui, caralho, vocês não estão de brincar com esta merda, ok? Vem para aqui para baixo, por favor. Prostagma? Isto. Prostagma? Prostagma? Ainda lá aqui, agora vais construir aqui mais o quê? Vais construir aqui isto, que é preciso também, ok? Que a gente não tem ainda. Podes vir aqui. Tu, estás a cá de construir isso, ok? Ainda só aqui. Ainda só aqui. Ainda só aqui. Ainda só aqui. Constrei aqui só uma muralhazinha. Só assim na caída, né pessoal. Que é preciso ter aqui uma muralhazinha. Pá. Eu não gosto de ter aqui... Prostagma? Isto. Isto assim é à deriva. Etimos. Próximo seis, os dois. Estão ali já a construir. Ok, not bad. Prostagma? Mais. Ahm, mais. Oque é preciso de mais. Ok. Academia Militar. Estou aqui... Etimos. Academia Militar. Campo de arqueiros. Exatamente. Vais construir aqui um campo de arqueiros. Vais construir um campo de arqueiros. Vais construir um campo de arqueiros. Vais construir um campo de arqueiros. VULOME. Essa área é tudo. Etimos. VULOME. Mais uma vez! Prostagma! Tu! Vais desembarcar aqui! O que vais fazer aqui? Esto! Leger! Tu és maluco, meu? Vem as azuis e de atacar a troia! Tu és maluco, meu? Tu és maluco, meu? Tu és maluco! Faz aqui o operário! Prostagma! Desportais, metes aqui isto! Né! Aqui assim a torrezinha! Pá, tens aqui esta, é verdade! Mas pronto, mais uma não há stress, né? Prostagma! Vais custar aqui casinhas, a favor! Hum? Só assim, né? Vulo me! Vá, metes aqui mais esta, é verdade! 2, 3! Ésto! Aqui mais esta! Né! Aqui mais esta! Né! Aqui tu me pácho mais duas cuantas! Né! Aqui mais esta! Vulo me! Aqui mais esta! Aqui mais esta! Vulo me! Vulo me! Vulo me! Ta aqui! Cafe burro! Está aqui! Vai para nestos! Este. Sempre Regionos ! Rei! Está daqui! Já tá! Arco! Já tens esta! O que é que há feito de ti? Ah, está Texas aqui! Prostagma! O que é que dá? Hidra, sida, maticana, passagem pelo... Acabou o traço, estímulo de cura, o boc... Pode ser deste. É sempre os mesmos. Eu vou ser para os mesmos. Que é para não enjoar. Lêge. É ti malista. Lêge. Lêge. Tu agora vais fazer o que é aqui? Vais fazer aqui isto. E tu vais construir aqui ainda outra torre. Que é para fazer o Trio de Mira. Trio de Mira. Trio de Mira. Pronto. Exatamente. Estás a ver como tu sabes? Agora é só que vamos fazer isto. Ah tá. Ok. Bem. Agora. Aqui está tudo. Aqui. Tu. E tu vem para aqui. Lêge. Lêge. Mais 14. É isso mesmo. Deve fazer o crédito. Dá. Aqui também. Dá. Aqui também. Dá. Aqui. Dá. Fui. Fui. Aqui não dá. Não dá. É isso mesmo. Aqui. Dez. Aqui. O. Não com medo. Pani! Prós-tag-ma! O'rthos! Ok, não é ruim. Ah, eu estou com as towers. Agora... O que é que eu estou fazendo? Ah, eu estou com as pessoas. Ok. O que é que eu estou fazendo? O O Rthos! O Rthos! O Rthos! O Rthos! O Rthos! O Rthos! Espero ver se os gajos vêm todos. Logo, uma vez. O Rthos! Temos aqui as 3 coisas. Portanto, podes ir para aqui. O Rthos! Ah! Isto agora está mais ou menos encaminhado. O Rthos! 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 Os gajos queriam dar a volta. Queriam vir dar a volta aos gajos. Mas agora levam aqui com esta merda em cima, que a tendo de lado, ó. Prostagma. Que aí tu? Mataram-me um gajo. Andam-me estes gajos. Bem, temos que ir buscar aqui homens. Precisamos aqui de homens. Onde é que eles andam? Prostagma, vula-me. Como já tinha aqui dois, penequeles foram. Estão-me a construir aqui as casas e o caneco. Ai, estes meus penecos já esforços? A temos, né? Vula-me. Ai, ai, o caneco. É que não tem espaço para homens, pá. Que nada tem espaço para homens. Prostagma. Exatamente, anda cá. O que vais fazer? Basicamente vais construir aqui um muro. Daqui. Ai, caneco. Aonde? Aqui. Não, ali não. Daqui. Vais fazer assim. Mostrei lá aqui um muro, só segurem. Agora vocês vêm atacar isto. Vula-me. Vula-me. Isto agora vai ser tudo meu. É que agora... Vula-me. É que agora... Vula-me. Amém. Vula-me. Isto agora. Um この登場... É, é... Isto agora. Isto hoje. Isto agora vai ser tudo meu. Isto agora vai ser tudo meu. Isto agora vai ser... Isto agora o memo feito,勝ão. Né, malista. Vulo, êxto. Ai, tudo que o cara se espatou. Né. Vais a brincar. Éxto. Ah, tu és esta merda também. Éxto. Né, malista. Vulo, velho. Próximo. Agora daqui, puxas um muro para ali. Ah, Zé, tá feito. Próximo. Éítimos. Pani. Ah, senta. Né, malista. Praxe, foi. Vulo, mê. Másis. Másis. Tácali. Tácali. Vulem. Né. Vulem. Másis. Ópa. Éxto. Né, malista. Vulem. Éxto. 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 Né. Másis. Né. Os mais caravãs que destruímos, os menos troupes que os Trojãos treinarão. Eu vou apoderar desta, e como é que eu vou apoderar disto pessoal? É básico, isto é básico, chegar aqui e é tudo meu e acabou com a conversa. Traz os gás por ali e acabou com a conversa. Estão a ver? Vou ter aqui os portões centrais, ok? Aqui o que é que eu vou fazer, nestes portões centrais? Vou fazer outro núcleo, ok? Assim, por ali, mas antes disso, não. Antes disso vou fazer o que aqui? Construir as torres. Convém sempre ter aqui umas torres, estão a ver? Convém sempre ter aqui, não. Aqui já temos muitas, não vale a pena estar a por mais. Mas pronto, metemos aqui estas torres, né? Querem man ça? Isto é o certo! Sentindo bem! Então só tendo um, est orgulho, eu posso업ar essa torres. Isto se considerá um contínio aqui. Estou, estou, está todos nós estou aqui, ontem aqui. Vou ter agora! Estou, estou né? Estou levado aqui, é alguma coisa! Olha olha, o cavalito anda aqui as voltas. Isto vai ser tudo meu, não vale a pena. Já temos aqui a torre. O que a gente vai fazer agora? Construir um muro. Um muro novo, ok pessoal? O que a gente vai fazer? Basta fazer aqui. Ou seja, vamos aproveitar este terreno que a gente tem aqui, ok? Sim, vão ver? Vou deixar aqui isto. Estes ganchos avançam por aqui. O que a cena que acontece, a gente está ali precavidos da situação. Vamos avançar por aqui. Olha, temos aqui mais uma torre. E eles estão a mandar mais cavalos, não é? Pegasus. É, é os Pegasus. Eles já os faltam. Vamos ver o que há aqui abaixo. Agora a gente explora o mapa sempre todo ao máximo. Vou ver o que anda para aqui. Malista. O que é isto? Malista. Ohhhh. Malista. Malista. Ah não é uma... Malista. Vai ser uma relíquia se calhar. Malista. 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 Vamos, para aqui. Está construído aqui. Éshhhh? É possível. Só assim nada no começo. Além disso, não está dan 50%. É Lege, vulo-me. Aqui, tu, pá, tu, maluco, o que estás a fazer? Prostagma. Não, ou se vocês estão a vir para aqui. Orthos. Pronto. Estamos ali já aquilo defendido, né? Agora, vamos aqui atacar isto. Isto. Estes já jogaram para aqui. Vulo-me. Porque caso eles venham daquele lado, né? A gente está aqui a defender bem a situação. Pronto. Temos aqui um, digamos assim, um entreposto contra a nossa cidade. Ou seja, em caso de evasão, temos uma defesazinha para proteger a cidade. Basicamente é isso. Vulo-me. Isto. Agora, vamos aproveitar este bocado aqui também e, né? Não, não. Ficar para aqui. Fazemos também aqui, digamos, uma proteção. Ora, temos ali uma casa. Ok. Estou. Vulo-me. Mas sei o que é que anda aqui. Vulo-me. Mas sei o que é que anda aqui. Vulo-me. Estou. Vulo-me. Vulo-me. Isto é aqui a dar algum lado, né? Estou. Vulo-me. A gente lixo é sempre os gás todos para a azeite. Isto. Não é. Malista. Estou aqui um entreposto qualquer. Não sei o que é isto, mas... A gente caga nisto mesmo. Cagamos nesta situação e vamos recuar para aqui. Malista. Ok? O que é que isto vai acontecer aqui? Estes dois vêm para aqui. E vão fazer aqui um muro. Estão a ver pessoal? Aqui. Que é o ponto mais baixo. Fazem aqui um gás. Não sei o que é. Pronto. Vêm para aqui. Pronto. Vulo-me. É isto. Tem ali um gás. Ok. Sem stress. Na boa. Estes dois vão construir aqui isto. A gente deve já fazer mais gás destes. Para o caso de alguma coisa correr mal. Pronto. Temos que ter cuidado é que aqui também costumam andar barcos daqueles malucos. Portanto o que é que eu vou fazer? Fazer uma torre aqui no meio. E pôr aqui duas torres aqui. Uma ao lado da outra. Pronto. Aqui já podemos pôr o nosso gate. Pronto. Não sei o que é. Vulo-me. É. Vulo-me. Vulo-me. É. Vulo-me. E este vai construir aqui. É. Basicamente é isto. Pronto. Agora vamos para aqui. Já está a aparecer os homens aqui. Pronto. Malista. Estes três o que é que vão fazer? Basicamente vão se apoderar disto. Ok. Vulo-me. Vamos chegar aqui. Sentar aqui a cena. Pronto. Basicamente é isto. Aqui vamos pôr outro gate. Estão a ver? Outro portão aqui. E. Aqui tem que explorar esta área ainda. Ok. Temos que explorar. Ou seja. O que é que a gente vai fazer agora? Explorar. Como o Bob não me indica. Vamos explorar isto. Ok. Vamos andar barco aqui os homens. Vulo-me. Para este lado. Pronto. Temos aqui já uma áreazinha bastante boa. Basicamente tipo. Temos isto tudo bem protegido. Ok. Pronto. Agora é avançar. Ir apanhando terreno. Ir construindo. E pronto. É isso mesmo que agora vamos fazer. Estamos indo. Pronto. Pronto. Para aqui. Pronto. Estes dois. Eu vou mostrar aqui uma torre. Alvores. Se calhar meto aqui a torre aqui. É para ter uma panorâmica boa. E estes vão explorar esta área aqui. Lê. Não. Porquê esta área? Porque aqui vai haver. Mais uma travessa. Isto. Malista. Isto é no caso eles queiram. Tipo digamos entrar. Volume. Oh pronto. Já está aqui mais uns pontos. Estes garros estão sendo metidos. Sendo metidos ao valor. Temos ali um gate. Temos aqui um gate. Deve ser para a Troia. Volume. Volume. Mas pronto. Eu vou continuar a jogar pessoal offline. Tipo ir digamos progredindo. Não sei o termo bom da palavra. Mas pronto. E vamos ver até onde vai dar. Bem. Fico por aqui. O Fortaleza do Brasil. Tchau. 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 Tchau.